Olá você, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e eu quero falar sobre até onde a hipnose pode te levar, até onde a hipnose me levou e se ela me levou ela pode te levar também. Bem, eu sou trainer em programação neurolinguística e na PNL nós aprendemos uma coisa, um pressuposto da PNL diz o seguinte, se alguém pode alguma coisa, você também pode, desde que faça as mesmas coisas. Então, essa premissa parte assim, resultados obtidos por alguém podem ser replicados desde que se faça a mesma coisa. Então, o trabalho com hipnose é há 11 anos, atendendo, aprendendo, ensinando, estudando. Já dei cursos em todo o Brasil, faltam só dois estados para completar todo o país. E já dei curso em vários outros países também. E graças à hipnose, eu conheço uma parte, uma partezinha, uma partezinha do mundo. E eu vou mostrar para você aqui, eu tenho um mapa Mood muito legal. Eu comprei esse mapa pela internet. E quem gosta de mapas e tal, talvez se interesse também, porque ele é bem interessante. Dá uma olhada como é que funciona. Tá aí, ó. É um mapa Mood. Coloquei ele no quadro de cortiça, com os alfinetinhos, os prendendo. E aí ele vem com os países todos. E você vai lá e tira a tinta. Descasca o país que você já visitou. E aí, no meu caso, eu conheço o Brasil todo. Eu conheço o Uruguai. A Argentina. O Uruguai estive uma vez. A Argentina estive duas vezes. Três vezes. Estive três vezes na Argentina. Colômbia estive três vezes também. Opa, precisa dar uma melhoradinha aqui. Os cantinhos não ficaram bons. Tem que ficar bonitinho. Tem que ficar bonitinho aqui. Colômbia estive três vezes. Punta Cana do Caribe eu tive uma vez. USA eu tive três vezes. Aí a gente vai para a Europa. Portugal, eu perdi a conta, acho que 15 vezes. Espanha uma vez. França três vezes. Itália uma vez. Suíça aqui no meinho. Suíça, tive duas vezes. Alemanha uma vez. Hungria uma vez. Inglaterra, Londres uma vez. Tailândia uma vez. Japão duas vezes. Isso dá 16 países no mundo. Eu conheço 16 países no mundo. E a imensa maioria desses países que eu conheço. Foi graças à hipnose. Esse vídeo tem a única e exclusiva intenção de mostrar para você que eu viajei por 16 países por enquanto. Ex-favelado. Ex-furdidinho da vida. Cheguei lá. Fiz faculdades. Fiz pós-graduações. Aperfecionei. Tem alguns certificados aqui na minha parede. Alguns. Aqui são alguns. Tem mais. Na outra parede tem mais. Para enquadrar tem mais um monte. Enfim. E 16 países por enquanto. Aí, se você está interessado. Lembra no começo eu falei. Se alguém pode alguma coisa, você também pode. Basta que faça as mesmas coisas. É só acompanhar o meu canal de vídeo aqui. Eu dou todas as dicas de como eu fiz, como eu faço e como eu faço, inclusive, especificamente para viajar o mundo e conhecer tantos países. Tem até um vídeo falando sobre isso. Como viajar pelo mundo. Certo? Espero que você tenha ficado curioso e curiosa. Espero ter desenvolvido, suscitado em você o desejo de também viajar o mundo, de conhecer. Você faz parte do mundo. Bem legal viajar e conhecer. Eu posso. Você também pode. Curta, compartilha. Passa para quem você supõe vai gostar dessas informações. Nos vemos no próximo. Nos próximos. Hasta. Ou talvez nos vejamos em algum aeroporto, em alguma parte do mundo também. Fui. Tchau. Tchau.